Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo olha o Claudinho artesão diretamente de Maceió para o nosso canal com o nosso Cicnodes ou Cicnodes como vocês acharem melhor chamar a pronúncia é um gênero botânico pois é gente são mais de 30 espécies pouco mais de 30 espécies parece cataceto tem cara de cataceto o vegetal olha para isso pseudobulbo igual cataceto vegeta como cataceto geralmente são epífitos vivem muito bem se desenvolvem muito bem e entra no período de perder as folhas quando ele vai começar a perder as folhas ele vai ficando amarelo ele foi descoberto em 1832 pouquinho mais por sabe por quem pelo nosso pai das orquídeas John John meu bem pois é ele é lindo geralmente esse gênero eles todos são muito perfumados ele já foi do grupo das catacetíneas depois foi desmembrado e a gente ama porque por exemplo né ai meu Deus eu tenho esse mas existe mais de 30 espécies que bom a gente gente puder apresentar a vocês o Cicnodes legítimo nativíssimo endêmico esse foi presente de Minas Gerais olha que luxo foi o meu amigo Arley que mandou para mim e eu praticamente já fui colocando na casquinha de coco porque sabia que ele tinha preferência por cascas e deixei pendurado aqui eu deixei a cordinha para que vocês pudessem ver e ele não fica exposto no sol ele não fica também totalmente em sombra plena ele fica numa sombra voltado para iluminação ele adora o gênero a claridade indireta agora é uma planta a gente que ele não fica sempre muito bonito vegetal é sempre assim vai perdendo as folhas vai colocando uma nova brotação exemplo tá aqui essa nova brotação aqui agarradinha do lado a mesma forma de cultivo da catacetínea a gente deixa as raízes expostas e prende ele poderia fazer esse tipo de cultivo diretamente numa madeira também ele aceita ou então colocar algo para segurar aqui acoplado ele não gosta de viver enterrado e ele tem uma flor as flores dele na verdade ainda tem um botão para abrir olha que graça gente esse é todo pintalgado dá para ver de perto olha que olha que lindo ele tem uma anteninha virada para um lado por isso que eles estão identificados assim geralmente as flores são muito perfumadas e bonita e tem várias cores ele já floriu eu recebi ele há uns três meses atrás viu através de correio de pac de pacote pronto foi eu acredito que foi no meu aniversário em julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro seis meses e ele já mostrou sua exuberância e sua floração ele é né ele é perfumado ele é perfumado agora a gente atenção um detalhe ele nunca vai estar bonito até no seu habitat natural ele é assim ele consegue se desenvolver bem aí quando ele tá perto de florescer ele vai amarelando logo as folhas e vai descartando para guardar energia para floração porque exige muito de algumas plantas aqui está por exemplo aí tá linda agora a imagem perfeito ainda tem esse outro botãozinho lá para abrir eu recebi esse bulbo apenas um bulbo mas recebi com muito amor e carinho e já mostrei quem é que manda no pedaço quem manda é ele o cicnodes ou cicnostes ele é realmente muito bonito ó parece muito com a catacetina porém ele tem esse diferencial essa anteninha virada para o lado pode ser que ele tem demais flores esse meu tá com três flores mas é tão bom é tão muito esperado por mim e por quem cultiva orquídea sempre que tem ou sempre que surge a floração de orquídea ou de uma espécie nova aqui tá o cicnodes ele é maravilhoso sim é uma planta fácil de cultivar porém uma planta chatinha tem pessoas que tem muita dificuldade em cultivar lá a gente não bastou colocar numa casquinha de coco mas pode ser numa casca de madeira pode ser num vaso com cascas agora é uma planta que não tolera ser molhada diariamente todos os dias não mesmo no calor de 40 graus mesmo com essa nova mudanças climáticas com muito calor a gente molha a parede molha o piso leva a umidade para planta mas a água totalmente nele pode ser banhada que dia todos os dias não pode ele tem que ter intervalo de dois a três dias porque ele não tolera a água ele mela ele baba toda a folha uma gosma ele solta uma gosma até se definhar e acabar morrendo então vocês tem que ter muito cuidado vocês que querem cultivar cicnodes vocês que tem um espaço já para os catacetes ou para as cartiléias ou para outros gêneros cirtopódios ou síndios enfim gente preste muita atenção para cultivar cicnodes você tem que se atentar ao detalhe de que eles não podem ficar é inserido com as outras plantas principalmente as orquídeas que levam mais chuva ou que leva muita chuva então agora com a com as chuvas com as tempestades é fatal então eu cultivo o meu sempre protegido aqui na telha eu deixo ele sempre guardadinho bonitinho vendo muita claridade recebendo muita ventilação é o que ele gosta aí muita gente pode estar se perguntando mas Claudinho a casca de coco é eficaz é sim desde que a casca de coco seja seca seja muito bem lavada a gente tem que tirar todos os resíduos de sujeira a gente na verdade acaba aqui aproveitando quem tem a a possibilidade de ter um coqueiro de estar pegando as cascas para estar reaproveitando a gente aqui no nordeste tem muita casca de coco então a gente por pela que ser mais quente pelo nosso clima ser mais forte a gente tem essa facilidade porque a gente molha e praticamente ela seca se bem que agora para todo o Brasil né gente Rio de Janeiro o que mais Mato Grosso o Brasil todo tá muito quente então para cultivar a casca de coco não é picotada a gente usa a casca de coco toda toda a metade na parte de dentro a gente coloca a planta amarra e deixa a casca de coco sempre pinturada batendo vento né bater em todo o lado da casca de coco por isso que não apodrece a planta porque ela fica totalmente exposta a gente pega a planta pendura ela e ela fica perfeita se que nós que bom poder falar para vocês trazer uma planta tão linda absurdamente maravilhosa ela é toda pintalgada deixa eu mostrar aqui melhor para vocês gente toda pintalgada tá vendo e esse detalhe dela é maravilhosa e é muito perfumada muito obrigado quero mandar um forte abraço para todos de Minas Gerais para o Arley Dias para sua mãezinha que tá sempre nos acompanhando tanto aqui no nosso canal do Anjo das Orquídeas no YouTube como também lá no grupo Orquídeas do Brasil Ararinha Azul beijo para todos vocês também meu forte abraço muito carinho também para o grupo Orquídeas como não amar que é sempre esse sucesso muito obrigado viu gente por estarem aqui aqui nos acompanhando nos dando a força e eu já peço desde já que curtam os vídeos compartilhe usem das dicas banho de mangueira eu dou banho de mangueira nele também só que não pode ser todos os dias com intervalo de dois a três dias para voltar a molhar aceita muito bem o fedorentinho que é o nosso enraizador feito de feijão cru aceita qualquer raizador orgânico é uma planta agora nunca tá bonito até na natureza ela é assim mesmo né meio esquisitinha mas a gente ama ela é toda linda o que importa é que ela tá se desenvolvendo bem tá crescendo bem logo logo ela perde essas folhas e vai ficar só o seu do bobo então vai ficar mais dois já que só veio um mas agora eu tenho dois então a facilidade é maior uma coisa muito importante para que vocês possam saber entender é que para cultivar-se que nós tem que ter muito cuidado com regas principalmente com regas com chuvas não pode molhar todos os dias molhar de manhã e molhar tarde é fatal molha hoje passa um tempo sem molhar mas deu 40 deu 48 graus 50 graus não quero saber molha o chão molha as vezes coloca um purificador faz o que você quiser menos molhar ele porque eles não toleta ele baba mesmo ele solta um líquido vai melando vai babando e quando você pensa que não a planta morre então esse é o cuidado maior que tem que ter com essas plantas que são difíceis porque é um gênero com pouco mais de 30 espécies foi descoberto em 1832 como eu já tinha falado pelo pai das orquídeas John Lindley né John 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 para os íntimos meu bem porque nós somos a cara da riqueza muito obrigado a todos que nos acompanha um forte abraço continua aqui se inscrevendo a gente precisa da sua inscrição viu gente vai se escrevendo vai compartilhando dos vídeos das dicas da nossa alegria muito obrigado beijo fique com Deus e até o próximo vídeo hoje eu falei sobre essa planta maravilhosa esse gênero com pouco mais de 30 espécies na cara da riqueza endêmico do Brasil signodes olha para isso todo pintalgado sambando e gritando na carinha da riqueza a gente tem que aparecer cadê as flores olha ela aqui ainda tem um botão para abrir tchau muito perfumada tchau gente